Rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. O que a gente pode esperar do novo videogame da Tectoy? Eu li todos os comentários do meu último vídeo falando sobre o novo console. Quem não tá sabendo, o kart tá aqui, dá uma olhadinha, você vai entender a matéria completa, a história desde o começo sobre o que a Tectoy prometeu e o que ela já veio lançando no mercado, que foi o Atari Flashback 10 e foi também o Legend of Core da Tectoy, tá? Mas a Tectoy, ela promete sim trazer um novo console. E esse novo console, muitas pessoas pediram um Master System com entrada HDMI, com saída HDMI, com cartão SD, pediram um Dreamcast, um retorno do Saturno. Então, por partes, já não desanimando essa galera, mas pra Tectoy trazer o Dreamcast e trazer o Saturno, ela tem que pagar 50% pra Sega. Tipo, se você vender o negócio a mil reais, 500 é da Sega. Isso não é legal, porque, primeiro, Dreamcast e Saturno são um público limitado, tá? Master System já tem um na praça. Será que trazer o novo Master System de novo vai suprir a necessidade, o lucro, a renda da empresa? Acredito que não. Trazer o Mega Drive Mini, como muitos citaram, olha, por que ela não traz o Mega Drive Mini? Cara, o novo Mega Drive de 2017, tecnicamente ele é melhor que o Mega Drive Mini. Ele tem entrada pra cartão SD, dá pra você colocar um milhão de jogos, o Neto corrigiu o áudio, a imagem, tudo, o Caramba 4, né? E o Mega Drive Mini não, ele só tem uns 40 jogos lá e fica por isso mesmo. E o Mega Drive 2017, ele custava 400 reais e todo mundo tava falando que era caro e não comprou. Muita gente comprou, mas muitos não compraram e a empresa não bateu a meta que eles tinham, né? E trazer o Mega Drive Mini, com certeza, hoje ele vai ser muito mais caro que o Mega Drive 2017. De fato, o fã não vai comprar e é uma realidade que tá muito longe. Então, se a Tectoy conseguisse trazer o Mega Drive Mini a um preço acessível, tipo, por menos de 400 reais, o que seria muito difícil, muita gente que é fã, o próprio fã não compraria. Mas fica esse ponto de vista que tem muita gente criando grandes expectativas. Já no termo da Gameloft, a Gameloft é uma das maiores produtoras de jogos de celulares. Então aí vem coisa boa, né? Porque os caras tem uma parceria com a Gigante. E essa Gigante, ela só produz conteúdo legal, né? Então é bem interessante. Será que vai ser um console voltado pros jogos de celular? Não, eu acredito que não, ele vai rodar de tudo. Será que a Tectoy pretende lançar um jogo de cara própria, com seu próprio mascote, né? Um símbolo da empresa, não apenas só o Tectoy, né? Mas é algo de se pensar. Não sabemos ainda, por isso que eu pedi pro senhor Valdini Rodrigues vir a público explicar, né? Falar um pouquinho mais sobre a ideia desse novo console. E vale ressaltar que a gente tá num ano de pós-pandemia, de guerra, de infração alta, né? E vários componentes ficaram muito, mas muito caros no mercado brasileiro. Então, possa ser que a Tectoy não lance esse ano, né? Até então ela não deu nenhuma pista. Ela fechou várias lojas, fez demissões em massa, né? E isso aí porque a empresa tem que se reestruturar, né? Agora, se tudo isso aí estivesse andando de boas, né? Eu acredito que eles até adiariam o lançamento desse novo console para o aniversário de 35 anos da empresa, né? Mas esse é o meu ponto de vista aí, né? É só esclarecendo algumas realidades para o pessoal que tá criando muita expectativa. Agora eu quero saber da sua opinião. Deixa no comentário. Sete horas da noite tem vídeo no canal do Colecionador. Fui!